Você vai viver uma experiência exclusiva comigo. Dá vontade de ficar um dia nesse, outro dia nesse, mas sai embaixo. E foi isso que eu fiz, e é isso que você vai curtir agora. Você vai conhecer como é se hospedar nos badalados hotéis 5 estrelas de Jericoacoara, no Ceará. O famoso Essenza. Vamos começar tudo de novo. E aí, meus amigos, tudo na paz? Eu sou o Thiago Lopes e mostro o mundo de forma positiva. Pra começar, joia esse vídeo, me cumprimenta e deixa um like aí. Nessa viagem, eu tive até café flutuante na piscina da minha suíte. Eu vou te apresentar nesse vídeo os dois hotéis Essenza. O Essenza, que é virado para o mar, e o Essenza Dune, que é virado para as dunas e para o mar também. Bem, eu fui convidado para experimentar todos os tipos de suítes desses dois hotéis. E agora você vai descobrir a diferença entre eles neste vídeo. E pra me acompanhar por onde eu tô viajando, segue meu Instagram lá, esse aí, Thiago Lopes. Então, um brinde e bora chegar no Essenza. Esse hotel fica localizado no Parque Nacional de Geri e conta com 30 suítes. Todas com vista para o mar. Total exclusividade, elegância e muito conforto. Tem academia, jogos e é com a pulseira que você abre a porta do quarto. Obrigado. Este é o quarto do primeiro dia. Uma cartinha de recepção e os produtos para banho são L'Occitane. Tudo lindo, maravilhoso. Tem tanta coisa que tem até cápsulas de cortesia para você fazer o seu café. Esta suíte é o Essenza Lounge. Esta é a vista do meu quarto de hoje. Do quarto mesmo, você já sai na piscina. Vamos começar tudo de novo? Quando eu cheguei aqui, eu não esperava que eu fosse encontrar uma estrutura dessa. Eu estou aqui olhando o cardápio e ele faz jus ao hotel. Bebidas de todos os lugares do mundo. Quando você passa, as pessoas te dão um bom dia. Que lugar aconchegante. E agora vamos dar um mergulho comigo para você sentir a temperatura gostosa dessa água. Você sabe que eu gosto de nadar. Use cá a piscina e o mar. O lugar é super reservado e muito charmoso. Agora é hora da gente fazer o quê? Comer, né? Vamos para o restaurante de bom dia tomar um delicioso café da manhã. Pode sentar aí ou sentar debaixo das árvores e ficar olhando o mar. Enquanto você é muito bem atendido. Tudo certinho. Tudo você pode pedir à vontade no café da manhã. Que vai até meio dia. Afinal é férias, né? Além do café, você tem um cardápio com várias coisas para você ir pedindo. Eu fui de sucos. E claro que eles levam para a mesa fiambres de alta qualidade. E você fica desejando cada coisa que você come porque é tudo muito lido, sabe? Canudinho de papel. Gostei. É um lugar que você se sente livre para curtir, para descansar na rede ou dar uma volta pelo mar ali. Mas e o almoço, Tiago? Eu vou degustar o cardápio do Essenza e aí eu te conto se é uma delícia mesmo. Um brinde. Tomei água também, tá? O chefe Bruno começou a trazer muitos pratos deliciosos. Camarão, lula e por aí vamos. Um pataco de salmão. Eu experimentei de tudo e posso falar. Tem para todos os gostos. Delícia. E quando vieram as sobremesas. Nossa, que delícia isso, viu? Agora eu vou te apresentar o outro quarto que eu fiquei. No andar de cima. Aquele que tem as famosas piscinas privativas da suíte. Esse é o Essenza Cult. Que lindo! Então, o que a gente precisa fazer? Ir lá conhecer essa piscina, não é? A galera vai para as dunas ver o pôr do sol. E eu assisti do próprio quarto. E agora que anoiteceu, eu te convido para um jantar ao som de música ao vivo comigo. Esse é o menu degustação do Essenza. Bom apetite. Pouque de atum com a manga. Que é uma lagosta grelhada com purê de beterraba, crispe de bacon e redução de ventim. Obrigado. Fique à vontade. E esse terceiro prato de camarão estava uma delícia. Esse risoto, então... Isso aqui tem que parecer uma escola de samba. Todo prato é nota 10. Olha que sobremesa mais linda. Se você pudesse sentir o sabor pela câmera... Agora eu posso descansar? Nada! Vamos começar tudo de novo. Música, a piscina e o mar. O gostoso é que a piscina é liberada a qualquer hora, né? Vou ter que entrar na piscininha, né? Olha aí, ó. Agora que você já conheceu o Essenza, eu vou te apresentar o Essenza Dune. Que é tão charmoso quanto... E a noite, ele é mais lindo ainda. Olha isso. O que eu posso te dizer da diferença é que os quartos do Dune são maiores. É que o futebol já é melhor porque a piscina é maior. Ah, é? Opa! Mais espaçosos e mais reservados ainda. Ó, e a vista não é só para as dunas, é para o mar também. Foi nele que eu acordei com um bom dia mais do que especial. Aí você acorda e o café da manhã já está na piscina. Cada detalhe é feito com muito cuidado. É muito mimo. Ó, vou comer. Ah, esse canal está muito chique. Tem até imagens aéreas agora. Só passando... Está apaixonado pelo Essenza também? Agora você não imagina o que tem em Jericoacoara. Se você quer conhecer a vila onde fica o Essenza, está aparecendo um vídeo aí, ó. Só clicar. E no próximo vídeo, nós vamos sair do hotel e vamos explorar para todos os lados de Jericoacoara. Mais um dia começando espetacularmente lindo. Bora fazer um passeio de bike. Ontem nós fizemos o passeio no lado oeste. E hoje é o passeio no lado leste. Eu vou te levar para sentir a experiência mais completa. Tudo que eu fiz, tudo que eu curti. Todos os lugares onde eu comi. E muitos lugares para ver o pôr do sol. E aí, gostou desse vídeo? E agora você já sabe o que fazer, né? Clicar no próximo vídeo e começar a tira de novo. Opa! E aí, é? Eu sou eu. Eu sou um pai, né? E pai. Olá! E aí, é?